Ninguém sabe onde vai se não lembra de onde veio. E essa é a minha canção de raiz. Das mais importantes. Das mais simples. Mas das mais estruturantes pra mim. Na, la, 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 la Teus dedos tocam o meu pensar Carinho em minha alma Sossega e acalma Minha vida agitada Tua presença me acolhe Não vou embora É Tua essa hora Estou nascendo Adorarei Espírito Santo Fogo suave e aprazador Doce hóspede da alma Adorarei Espírito Santo Fogo suave e aprazador Doce hóspede da alma Meus olhos cantam a chorar Arrependido Ovelha fugida Querendo voltar Aprecia o ponto que eu te dou Olha as palavras Saudosas 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 Sementas de alma Adorarei Espírito Santo Fogo suave, atrasador Dos fóspedes da alma Adorarei, Espírito Santo Fogo suave, atrasador Dos fóspedes da alma Adorarei Espírito Santo Adorarei, Espírito Santo Fogo suave, atrasador Dos fóspedes da alma Padre Fábio de Mello Adorarei, Espírito Santo Adorarei, Espírito Santo Adorarei, Espírito Santo